É o primeiro trabalho de carteira assinada do Felipe. Aos 16 anos, ele já fez alguns bicos, mas agora está na expectativa de ser contratado e ajudar nas despesas de casa. Ajudar minha família, porque em casa são quatro pessoas e minha irmã não trabalha, aí tem que ajudá-la. O Felipe faz parte dos 8 mil funcionários temporários que serão contratados no período da Páscoa em todo o país. O mercado está tão aquecido este ano que o gerente dessa rede de festas pretende superar os 30% de crescimento registrados no ano passado. Antes do mês de fevereiro, as pessoas já estão fazendo orçamento de barra de chocolate, utensílios para a Páscoa mesmo, então a gente está com uma expectativa muito grande. Essa rede tem 49 lojas em Goiás e só nesta unidade do setor Campinas foram contratados três funcionários temporários. Para nos ajudar, para estar aqui conosco, porque a demanda é bastante, tanto do cliente procurando e tanto do nosso estoque chegando, mercadoria chegando. Isso só para essa loja? Só para essa loja. É uma oportunidade excelente, que é o contrato de trabalho de forma temporária. E através dessa porta de entrada para a empresa, essa pessoa que está buscando uma recolocação, ela pode ser efetivada através de uma experiência que era para ser somente temporário, graças ao aumento das vendas nessa época. Geralmente quem busca pela vaga temporária nessa rede de festa é quem já está sem carteira assinada há um bom tempo. E segundo o gerente, não precisa ter experiência, basta boa vontade para aprender e muito empenho, que no final com toda certeza vai ser efetivado. Afinal de contas, toda empresa precisa de um bom funcionário. Igual o Matheus, que estava um ano desempregado e está aproveitando a oportunidade para mostrar muito serviço. Acho que em tudo que a gente tem que fazer, a gente tem que dar o nosso melhor para mostrar que realmente a gente está querendo o trabalho, está se dedicando e conseguir uma oportunidade no mercado de trabalho. Uma época, uma data que está tão difícil, mas eu acho que a gente fazendo o trabalho certinho, tudo dá certo. Essa é a dica de ouro para ser efetivado num trabalho temporário, mas tem outras importantes também. Pontualidade, esse é o carro-chefe de qualquer empresa, a gente precisa cumprir com os nossos horários, ter uma postura proativa, sabe? Se mostrar engajado, se mostrar envolvido nas responsabilidades das empresas e sempre estar disponível dentro do que a empresa procura para que a gente possa auxiliar. De fato, a questão da proatividade hoje, ela é um fator determinante. A gente não precisa só de pessoas com experiência, mas a gente precisa de pessoas que queiram aprender e que demonstrem isso durante o processo que está ali, mesmo que seja temporário.